Olá nação apaixonada pelo futebol, bom dia, boa tarde, boa noite O Clássico Rei ficou no empate com São Paulo e Palmeiras Jogo muito truncado e ficou no empate E vamos ver o que o Troca de Passos falou sobre o jogo Deixe o seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer Os créditos deste vídeo ao Troca de Passos do Sport TV Vamos ver o que os comentaristas falaram Tinha um pouco na bola, mas ele também foi com muita convicção O outro que eu acho que foi mais convicto, o Pernos, pela maneira que o Piqueires chega A perna dele, do Luciano, ela foi dobrada Então tirou toda a condição de apoio dele ali, sendo imprudente E acabou não sendo marcado mesmo, ele revenda Bom, o Pessoa Oliveira vai participar com a gente, né, para falar Importante Para nos salvar Mas evidentemente, né, a arbitragem vai ser tema Só para mostrar, só para situar isso, vamos ouvir o presidente do São Paulo falando depois do jogo E nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro Xingou o Caleri, e o Caleri estava quieto Todos protestando e chamando ele Que ele se acovardou quando o VAR chamou E o lance do Pablo é uma vergonha Um garoto foi convocado para a seleção brasileira Um pênalti absurdo Um pênalti desse do goleiro Se for assim, ele tem que dar durante jogos Quatro ou cinco por jogo Porque o goleiro sai, a bola é dele Então eu lamento, não é exaltação Porque a vitória era merecida pelo resultado construído dentro do campo Mas nós lamentamos profundamente A omissão do VAR, a incompetência do árbitro E principalmente a omissão No lance do Pablo, ele deu amarelo E o VAR não chamou O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda Aí vem aqui, nós fomos protestar O auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele Veio ironizar Não se faz futebol assim Lamentável E nós vamos reagir Aqui no Murumbi não vai acontecer mais isso A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem Mas o Abel tem sido expulso Ele quer apitar o jogo? Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra Lamentável Futebol paulista hoje está de luto Muito bem Essas declarações a gente tem que avaliar com muita cautela Porque são declarações dadas ali No calor do jogo Elas têm também um peso político Claro, é uma das relações públicas com a sua própria torcida Vai dizer, estamos agindo, estamos sendo enérgicos Estamos respondendo ao seu sentimento de frustração no momento Só que é uma indignação que passa rápido É que o discurso que é usado nesse momento Sempre me chama a atenção por alguns detalhes Por exemplo, aqui no Murumbi não vai acontecer mais Aliás, é Murumbi esse presidente Eu venho deus direitos Então nos outros pode E como que vai garantir isso? Sempre me chama a atenção Não vai acontecer Algum lance polêmico, interpretativo É essa a preocupação que tem Não vai acontecer comigo Não vai errar contra mim Errar para os outros pode Não tem problema A questão é que quando você se distancia alguns dias Do evento que trouxe essa indignação Ela já não é tão grande a ponto de você se mobilizar Para tentar propor uma discussão estrutural sobre arbitragem Então a gente está sempre enxugando gelo Sempre discutindo casuisticamente Da mesma forma que dizer que hoje o futebol paulista está de luto Mas é só hoje Mas não está Nos outros dias em que erram O único lado preocupado é o lado que se sentiu prejudicado hoje Sempre isso Daqui a alguns dias Ninguém mais vai estar preocupado Tanto que esse assunto é esquecido até o próximo erro Olha só O senhor Oliveira já está ali Vamos matar isso logo Vamos Passar por isso A gente já ia rodar os melhores momentos Mas com o PC posicionado ali O presidente esbravejando Trocando acusações Eis o cidadão Para aumentar os melhores momentos Daqui a pouco vai estar também na entrevista coletiva E certamente o assunto vai aparecer Então vamos tirar Ah não vai ter coletivo do Abel Não? Não Ixi Segundo o Palmeiras Desculpa Estou falando aqui Recebendo as informações e repassando Segundo o Palmeiras O São Paulo não liberou a sala de imprensa Para a entrevista coletiva Então quer dizer que a treta vai longe Então o Paulo César Oliveira Nos ajuda a tentar tirar do caminho As decisões da arbitragem Boa noite PC Chegou Chegou Num ambiente animado hoje No gás Boa noite Barreto Mansur Alex Pessoal que está em casa Estava ali resolvendo a questão da Copa do Brasil Do jogo adiado Por conta das chuvas Com o pessoal de BH E já vim correndo para cá Para a gente falar um pouquinho Sobre o clássico paulista Um jogo de muita rivalidade Que vem crescendo Nos últimos anos Teve a disputa Da final da Supercopa Então sempre É um motivo de pressão a mais Para cima da arbitragem E são dois lances aí Acho que vale A nossa discussão aqui Lances de interpretação E Que acho que vale a pena A gente bater um papo aí Sobre a decisão Sobre a decisão do Matheus Candanção Então vamos lá Temos os lances aí No ponto para você Então a gente começa Barreto e amigos Pela marcação do pênalti Nessa disputa de bola Do Rafael com o Murilo O goleiro Obviamente tem a prerrogativa De usar as mãos Dentro da área E de sair para jogar Mas o que a gente chama atenção Nesse lance É a maneira como o Rafael vai E o que o árbitro deve focar Que no campo É muito difícil de observar E aí entra o papel do VAR É a ação do Rafael Ele pode sair dessa maneira Para disputar a bola Tranquilamente Desde que não seja De maneira imprudente E o que o VAR vai buscar Nessa jogada É quem efetivamente Toca na bola E aí na imagem Fechada No campo É muito difícil de perceber Mas na imagem fechada Na recomendação do VAR Mostrando vários ângulos Que a gente pôde ver Na transmissão É quem toca efetivamente Na bola É o Murilo O Murilo cabeceia E o Rafael Em nenhum momento Toca na bola Ele atingiu Só a cabeça do Murilo Se o goleiro sai Para uma disputa dessa Toca Tem um contato pleno Com a bola E depois choca Com o adversário Ok Faz parte do jogo Agora quando ele sai Dessa maneira Não toca na bola E atinge Só o adversário A cabeça O rosto do adversário Aí tem que ser marcada A penalidade Por uma questão De imprudência Na disputa É dizer que se vai Tudo junto ali Bola e jogador Bum Tá valendo Se ele toca primeiro Na bola Efetivamente toca na bola E depois tem um contato ali Numa ação Sem nenhum gesto adicional No adversário É Aí a ação é legal Ele tem essa prerrogativa De saltar Em direção a bola Quando ele não toca na bola E atinge só o adversário Mesmo involuntariamente Mesmo involuntariamente A gente não tá avaliando aqui Que o Rafael Dê um soco na cara do Murilo Não é isso? Não Não Ele saiu daquele jeito ali Até visando a bola Visando a bola Mas não deu em bola Errou E aí é o tipo da falta Que enquadra na questão Da imprudência Que a regra não fala De intenção E sim da maneira Como o jogador disputa a bola A falta de atenção Ao disputar a bola Ele não toca Atinge só o adversário E são dois lances Bem marcantes Em relação a disputas De goleiro Que foi O Messi Sofreu um pênalti Dessa maneira Na Copa do Mundo E o Brasil No primeiro título Em Tóquio Contra a Espanha Matheus Cunha Também sofre um pênalti Dessa maneira Do goleiro Da Espanha Que sai Não toca na bola Tinha só Matheus Cunha O VAR recomenda a revisão E o Brasil Faz o Fez o gol ali Na cobrança de pênalti Lance muito Parecido com esse Então a decisão final É correta A intervenção do VAR Nesse lance Foi correta Provavelmente A federação Não tem divulgado Todos os áudios Mas com a Na análise Do áudio Muito provavelmente O Matheus Candançã Deve ter Porque ele tem que verbalizar Ele tem que falar O que ele interpretou Provavelmente ele deve ter achado Bola, bola, bola E quando o VAR Vai para uma imagem Diferente daquilo Que o árbitro Está verbalizando Ele tem que recomendar A decisão E a decisão final Foi correta Foi pênalti Eu fiquei com uma dúvida Percei É avaliado Se o Murilo O fato do Murilo Tocar primeiro na bola Antes de sofrer o impacto E se esse impacto Termina por ter alguma influência No desenrolar da jogada Tem que ser avaliado Se ele toca na bola E depois tem o contato Com o adversário Numa ação normal De jogo Sem nenhum gesto Adicional Para tentar atingir O adversário É válido Mas nesse caso O Rafael Ele não tocou na bola Ele pegou só Na cabeça do Murilo Eu digo Se o Murilo Toca na bola Antes de receber O contato do Rafael Foi exatamente o que O E aí Nesse caso O choque Acaba tendo muito pouca influência No desenrolar da jogada Isso não importa Para a interpretação Não Porque a bola Está dentro do campo de jogo Perfeito Se o Murilo Tocasse nessa bola E é muito difícil É só quando ele está Muito próximo Da linha de fundo Da linha do gol É Infelizmente O goleiro toca No jogador de Palmeiras E é pênalti Não tem Não tem discussão O São Paulo Fica reclamando Cheio de chororó Mas tocou É pênalti Gol Na linha de meta Se ele toca na bola A bola está se perdendo Saiu do campo de jogo E tem um contato Ok Mas como ela está Dentro do campo de jogo Tem que ser avaliado A imprudência do goleiro Por isso A intervenção do VAR Foi correta Nesse lance Muito bem A explicação Está Dominada Tiramos do caminho Tiramos Tem outro Tem outro Aí é o lance Mais difícil E se no primeiro lance A gente estava falando A questão do que o árbitro Deve verbalizar E é difícil De perceber Esse lance É completamente diferente Porque se a gente puder Voltar um pouquinho A gente puder voltar Por favor A hora que o árbitro Aparecer na tela Eu gostaria que você Parasse por favor A imagem Para a gente mostrar Aí podemos parar aí Por favor Olha onde está posicionado O Vou até caminhar aqui Onde está posicionado O Matheus Candansan Ele tem visão plena Da jogada Olha só Não tem nenhum jogador Na frente Mas o lance Não é esse Anterior é esse daí Não é? É Ou esse é outro lance Na verdade Vamos soltar aqui Vamos soltar esse lance Por favor Vamos soltar Que a gente separou ali É não É com essa Deixa eu voltar um pouquinho Aqui Vamos ver Porque acho que o lance Mais polêmico Do pênalti É aí Exatamente Exatamente aqui Isso Exatamente aqui Exato Mas a distância do árbitro É quase a mesma É a mesma Na sequência Ele se aproxima Porque aí tem a Isso 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 Ele deu alguns passinhos E o Luciano Ele não desistiu da jogada Ele levantou Só para a gente poder voltar De qualquer forma A visão O que o PC quis mostrar Que a visão dele Estava desimpedida Estava desimpedida Agora paramos aqui Exatamente aí Estava desimpedida Em todos os instantes Embora ele não apareça Na imagem agora Na sequência da jogada Ele só aproxima E entra na área Para poder avaliar O lance que foi recomendado A revisão Foi nessa disputa Do Piqueiresse com o Luciano O que chama a atenção Nessa jogada É que o Que o Matheus Candansan Na minha avaliação Ele tem bom posicionamento Bom posicionamento Não tem a visão interrompida Ele tem a interpretação Da jogada O VAR não tem Nenhum fato novo Nenhuma outra imagem Diferente daquilo Que ele está vendo No campo de jogo E vai verbalizar Para poder acionar Ou não a cabine Para poder checar a jogada E o detalhe dessa jogada Para mim é que o Luciano Ele perde o controle da bola A bola é cruzada Ele tenta dominar Ele perde o controle da bola E chega a estender a perna Ele perde o controle da bola Estende a perna E aí tem o contato do Piqueiresse Que para mim Não é um contato de imprudência Não é que ele foi sem atenção Sem precaução para a disputa Ele até choca com o Luciano Porque o Luciano também Ele perde o domínio da bola É uma bola que escapa E para mim Um contato absolutamente de jogo Respeitando todas as interpretações Para mim um contato de jogo O que chama a atenção É a demora para o VAR Chamar para recomendar a revisão Para mim é um lance Que é uma decisão de campo Muito distante Muito distante assim De uma intervenção do VAR Que demorou para chamar E a revisão lá na cabine Também foi demorada Porque quando é lance É muito sutil Já que chegou Não é importante Que veja com cuidado Porque quando é erro Claro a decisão é rápida E nesse lance eu concordo Com o Matheus Candancen Para mim um lance de campo Na minha avaliação Não houve o pênalti Eu fico com a decisão Do Matheus Candancen Uma intervenção equivocada Por parte da Daiane Muniz Que estava trabalhando Como VAR nesse jogo Ou seja As duas decisões finais Corretas Concordo com as duas E finais Claro que gera uma pressão Muito grande Porque no primeiro lance Ele foi chamado E deu o pênalti E no segundo Quando o VAR chama Cria uma expectativa De mudar a decisão de campo Mas acho que ele Inclusive Teve personalidade De manter uma decisão Porque ele não viu Nada diferente Daquilo que ele já tinha Observado no campo de jogo Muito obrigado Muito obrigado E ainda volta no programa De hoje Eu vou repetir aqui Informação Não tem hoje Entrevista Do Abel Ferreira Porque o São Paulo Alegando reciprocidade Porque em algum momento Uma sala do Allianz Parque Não foi cedida Não cede também No Morumbis Um espaço Para que o Abel Ferreira Fale hoje Mas tem do Thiago Carpini Que já está falando Você gostou Aquilo que você não gostou E uma dúvida Por gentileza Hoje O Rames Ele aguenta jogar Quanto tempo? Quanto que ele suporta? Bom Boa noite a todos Mais um Mais um jogo Para nós De desafiador Não ter um atacante De referência Que é o Caleri Nos faz muita falta Criarmos uma alternativa Diferente E no meu Modo de ver Funcionar tão bem O Lucha Em alguns momentos De experimentar situações Para o decorrer da temporada Para a gente entender Tudo que nós temos De alternativas E hoje foi mais Uma boa alternativa Em relação ao Rames É difícil eu te falar Acho que até o próprio atleta É difícil falar O quanto ele suporta Se você falar O quanto ele quer jogar Acredito que na próxima partida Ele também queira jogar mais Se eu pudesse Ter o Rames Uns 90 minutos É claro que eu queria O que você vê O que o torcedor vê Eu também vejo E vejo todos os dias Só que o mesmo cuidado Que a gente tem Com o Rames Nós exageramos um pouquinho Com o Lucas E perdemos eles Por 30 dias O Rames não fez A pré-temporada Então nós queremos O Rames mais em campo Mas nós precisamos Respeitar o processo Do atleta Todo o feedback Que é passado Proposto por ele Em relação As cargas de treino Os volumes Vamos ter agora Uma semana aberta Isso vai ser importantíssimo Talvez com esse período Se ele conseguir Fazer todas as sequências Daquilo que vai ser proposto Talvez ele melhore Indo um pouco mais Claro que vai chegar Um ponto que ele só Vai melhorar jogando Mas para a gente Chegar a esse ponto Sem correr risco De perder um atleta Como ele A gente tem que ir Com um pouquinho de calma E nas próximas rodadas O que foi planejado Para ele Já está bem definido De a gente evoluir Gradativamente E aí vai chegar Um ponto que vai Depender do atleta O quanto ele suportar Em campo 60, 70, 80 E quando chegar aos 90 A gente espera que Possa acontecer rápido Porque é um cara Tecnicamente A gente não precisa Perder tempo aqui Falando do que é O Rames tecnicamente Carpini, tudo bem? É o segundo clássico Do São Paulo Que tem polêmicas De arbitragem Que o presidente Ele vai Falar na zona mista Pablo Maia Ele passou na zona mista E ele comentou Que conversou Com o árbitro Naquele lance Do primeiro tempo Que ele levou A solada Do Richard Rios E que o árbitro Disse que não O expulsou Porque saiu o gol Eu queria saber Primeiro Se você tem algum Conhecimento da regra Em relação a isso Se tem alguma especificidade Se você também Ouviu isso Do Pablo Maia Ou da arbitragem E em relação Aos outros dois Lances polêmicos É muito o torcedor Está reclamando Que os critérios Utilizados Foram diferentes Bem diferentes Então eu gostaria Da sua posição Em relação a esses Três lances Por favor Bom Como você falou Na diretoria O presidente Já se posicionou Muito em relação A isso Para mim Mais do que O lance do Rafa E o lance do Luciano Foi o lance Do Richard Rios É Aqui vocês Acompanham Viver em futebol Assim como eu São pessoas Que tem o discernimento Inteligência da regra Até onde eu sei Se eu tiver errado Você me corrija Indifere a decisão Da arbitragem O desfecho da jogada Esse é um ponto Então Independente se for gol Ou não A regra tem que ser aplicada E na minha opinião Foi o maior erro dele Mais do que o do Rafa E mais do que o Luciano Isso é só um ponto De vista meu Não adianta eu ficar aqui Batendo na arbitragem Falando de coisas Que a gente não controla O jogo não vai voltar atrás Não é a primeira vez Que a gente tem Algum tipo de De queixa Em relação a isso Mas aí Fica aberto a opiniões De vocês Eu tenho as minhas Prefiro guardar Um pouco mais Para mim O que eu penso Em relação a arbitragem Do Matheus hoje E vamos para a próxima Eu prefiro exaltar O que foi o jogo Coletivamente O quanto Nós conseguimos Neutralizar E criar situações Mesmo com Muitas ausências Ausências consideráveis Como o Rato Que vinha voltando E o Caleri Que é uma referência Para nós Então acho que foram Coisas a serem Mais valorizadas Para mim Coletivamente Mas Complicado Carpini Boa noite Teve dois momentos Na partida Que me chamaram a atenção Que eu queria que você comentasse Primeiro O São Paulo Estava com uma certa dificuldade Para fazer a saída de bola No início do primeiro tempo Mas consegue fazer o gol Roubando a bola No campo de ataque Então queria que você falasse Dessa alternativa Que o time encontrou Para conseguir agredir o adversário E no segundo tempo A gente viu um Palmeiras Desde o início Trocando muitos passos O São Paulo Tendo certa dificuldade Para recuperar E reter essa bola Tanto é que a primeira finalização Do São Paulo No segundo tempo Vem com o Alisson Já com 44 45 no segundo tempo E aí Parece que o time Consegue dominar E pressionar Queria que você citasse Esses dois momentos Como que você conseguiu Com o Elenco Porque eu vi você Conversar pelo menos duas vezes Com os zagueiros Para tentar ajustar A saída de bola E no segundo tempo A dificuldade Para manter Essa posse de bola Também Não deixar o Palmeiras O tempo inteiro Gastando a bola E o São Paulo Tendo que correr atrás Para marcar Tá Bom Em relação ao primeiro tempo Como eu falei Nós tivemos 20 minutos Para treinar E na parte final do treino Nós ainda perdemos O Elton Rato Então você colocar Um padrão perfeito De construção De parte inicial Intermediária E ter esse final de jogo Em 15 minutos É muito difícil Uma equipe que nunca jogou junto Sem uma referência Com jogadores de mobilidade A intenção Era deixar um pouco a bola Com os zagueiros do Palmeiras Que foi o que aconteceu E foi dessa maneira Que nós roubamos a bola E fizemos o gol Eu acho que o Palmeiras Trocar passes Dá um ar de superioridade Mas eles trocaram passes Onde nada acontecia Na parte de construção Inicial Longe do nosso gol Entre linhas Ou próximo do nosso gol Onde representar Se algum perigo Não aconteceu Aí começou a ter um pouco No meu ponto de vista Um pouco de impaciência Do Palmeiras E começou a baixar os volantes Do lado dos zagueiros Richard Hills Aníbal Para pegar a bola lá atrás Onde não acontece nada Então para mim É uma falsa posse de bola São construções Onde também não progride Não vi uma construção Tão efetiva assim Um controle de jogo Muito menos E na segunda parte Também Se eu não me engano Nós finalizamos antes Do Alisson Mas mesmo que No seu ponto de vista Tenha De maneira Assertiva O que você está falando E eu não sei Estou falando Porque eu não me recordo Mas eu acho que teve antes Mas o Palmeiras Se eu me recordo Também teve nenhuma finalização Então vale ressaltar Que funcionou Que a gente trabalhou Funcionou Que a gente treinou Controlamos bem o jogo Controlamos o Palmeiras Vale se dizer Que é um adversário A ser batido Um adversário Que os comportamentos Os movimentos Dentro de campo São muito sincronizados Porque são quatro temporadas juntos E nós trabalhamos Quinze minutos Uma linha defensiva Um padrão diferente Sem referência Com mais mobilidade Encaixou muito bem E nós somos melhores Na partida Na minha opinião É isso aí Esse foi o clássico Choque Rei São Paulo e Palmeiras E como diz O São Paulo Reclama muito Com os lances E as polêmicas Do VAR Mas o Palmeiras Jogou bem no primeiro tempo Jogou melhor No segundo tempo Teve as polêmicas Do VAR E é isso aí Espero que vocês gostem Do vídeo Os créditos Ao troca de passes Do Globo Esporte Um abraço a todos Até o próximo vídeo